Cheguei na boca da noite Parti de madrugada Eu não disse que ficava Nem você perguntou nada Na hora que eu ia rindo Dormia tão descansada Respiração tão macia Morena nem parecia Que a flor estava molhada Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Quantas vezes eu já fracassei Quantos bons momentos desprezei Por pensar demais Por ouvir demais Por não saber Olhar a vida Simplesmente Dentro desse louco Turbilhão Cada um querendo ser melhor É muito melhor Se deixar se deixar ficar E tudo o que você sentir Simplesmente E logo de manhã Olhar bem dentro de você Nas coisas Somos você ver Duvidar então Do que querem Fazer você olhar Fazer você ouvir Fazer você pensar E Chegando a noite Devagar Descubra isso A razão Soltar de perto o coração Procurar alguém O seu bem verdadeiro Não somente Que vai saber Simplesmente O que é bom pra você Bom pra você Teus olhos São duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas Que brilham mais que o luar São eles Guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão E duro Quisera que eles soubessem O que representam pra mim Fazendo Com que eu prossiga feliz Ai o amor A luz Dos teus olhos 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 Obrigado.